Murilá Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Com ela, somou mais um contatinho na minha favela Resta no barraco, é fácil, é picar nela Nas marinha é pau, nos cana é vral Gata te esperando no final da curva se eles tenta, é tchau Nas marinha é pau, nos cana é vral Gata te esperando no final da curva se eles tenta, é tchau Nas marinha é pau, nos cana é vral Gata te esperando no final da curva se eles tenta, é tchau Caralho, sua negra tá produzindo demais Poder duas ordem, é mó deles pegar Gana até volta, bem difícil de parar, né? Mugido louco, incrível, inclusive é elas Resta no barraco, é fácil, é picar nela Nas marinha é pau, nos cana é vral Gata te esperando no final da curva se eles tenta, é tchau Nas marinha é pau, nos cana é vral Gata te esperando no final da curva se eles tenta, é tchau Nas marinha é pau, nos cana é vral Gata te esperando no final da curva se eles tenta, é tchau Caralho, sua negra tá produzindo demais Gata te esperando no final da curva se eles tenta, é tchau Gata te esperando no final da curva se eles tenta, é tchau A CIDADE NO BRASIL